Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é a perseguição política ao ex-presidente Lula. Recentemente, como vimos, o ex-presidente Lula foi preso. Ele é vítima de uma perseguição política sistemática que acabou levando a seu encarceramento em um processo jurídico com provas muito frágeis. Alguns juristas alegam, inclusive, que é um processo sem provas. Essa prisão do ex-presidente Lula levou muitos setores da esquerda brasileira a se questionar por que ele foi preso, já que Lula fez um governo de conciliação de classes que não enfrentou nenhum dos interesses fundamentais da classe dominante brasileira. Inclusive, o ex-presidente se orgulha de ter feito um governo onde, aparentemente, todos ganharam. Lula sempre repete a frase que, no seu governo, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro e os movimentos sociais, os sindicatos foram pacificados. O número de greves desceu, o número de ocupações urbanas e rurais também foi bastante reduzido. Nesse sentido, como entender os motivos de um governo de conciliação de classes, um líder com a perspectiva política bastante rebaixada, como o próprio Lula gosta de dizer, o Lulinha, paz e amor, recebe tanto ódio da classe dominante. Algumas explicações que circulam no meio da esquerda dizem que Lula é perseguido por suas virtudes. No governo dele, o pobre foi incluído. Ele passou a frequentar a universidade, a ir no aeroporto, a comprar num shopping center. O presidente da CUT chegou absurdo de dizer que Lula é perseguido porque ele enfrentou o capitalismo. A explicação corrente mais consistente é que Lula é perseguido porque ele é líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais, em todos os cenários possíveis do segundo turno. Na verdade, é necessário uma análise política e sociológica bem mais profunda para explicar esse fenômeno. Vamos tentar brevemente resumir essa problemática. A partir de 2013 e 2014, começa simultaneamente no Brasil uma crise política e uma crise econômica. A economia tem seus ritmos de crescimento reduzidos, a taxa de lucro dos empresários está em queda, o judiciário em associação com os monopólios de mídia e a Polícia Federal realizam uma série de operações que atingem vários partidos e líderes do sistema político brasileiro e começa uma situação em que tanto a esquerda como a direita há um crescimento da polarização política e ideológica dos protestos de rua, das greves, dos movimentos sociais, das ocupações urbanas, do protesto estudantil e sindical e um aguçamento do conflito de classes, especialmente no campo brasileiro, com um recorde no número de lideranças indígenas, camponesas e quilombolas assassinadas. Nesse cenário político, os setores da classe dominante brasileira decidem que é o momento de fazer um brutal ajuste fiscal e uma série de contrarreformas para garantir a sua taxa de lucro. O governo Dilma, quando eleito, tenta fazer essa operação para a burguesia, colocando no Ministério da Fazenda o banqueiro Joaquim Levi e começando uma política de corte no orçamento público, retirada de direitos e uma política recessiva que aumenta o desemprego e reduz a potência do sindicalismo brasileiro. Contudo, como sabemos, a classe dominante não queria esse ajuste gradual e pactuado que o PT vinha operando. Era necessário um ajuste fiscal rápido e vigoroso com um gigantesco golpe à classe trabalhadora. Por isso, o impeachment. Com o impeachment, a guerra de classe inaugurada pela burguesia se abre um novo cenário histórico brasileiro. Todas as frações da classe dominante, indústria, latifúndio, grande comércio, os setores do capital imperialismo instalados no Brasil, as multinacionais, todos abrem mão de uma política de conciliação de classes e decidem que agora é o momento de uma grande ofensiva burguesa para retirar direitos, controlar de vez o fundo público, rebaixar o valor da força de trabalho e promover uma grande expoliação dos direitos sociais e dos recursos naturais do país. Essa ofensiva burguesa se combina com uma crise política de proporções gigantescas onde nenhum dos partidos tradicionais e de seus líderes tem capacidade e popularidade suficiente para repactuar a legitimidade desse sistema político, do Estado brasileiro. Como Romero Juca diz no áudio gravado com Sérgio Machado, nenhum de nós, nenhum dos políticos tradicionais, consegue ganhar a eleição. Nesse sentido, mesmo Lula sendo um político conciliador que não ameaça os interesses da ordem dominante, dado a situação política, social e econômica do país, existe uma pressão de sua base para que ele assuma compromissos tais como revogar a contra-reforma da Previdência e a PEC da Morte. Lula, com bastante medo, começou a assumir esses compromissos. O fato é que, mesmo Lula não sendo o líder político radical, ele ainda tem uma popularidade eleitoral e social muito grande e a sua candidatura, mesmo que ele não assuma esse compromisso, pode ganhar áreas de um enfrentamento às contra-reformas aprovadas pelo governo Temer e pelo Congresso Nacional, representando a burguesia brasileira. A perseguição política ao presente de Lula é uma espécie de prevenção da classe dominante a possíveis ameaças às contra-reformas. Então, Lula não é perseguido porque no seu governo foi feito pro-Uni, foi feito FIES, nem muito menos é perseguido porque ele ameaça o capitalismo. Longe disso, Lula é um líder de centro-esquerda, cada vez mais próximo do centro do que da esquerda. Lula é perseguido porque a classe dominante, na sua crise política e na sua ofensiva burguesa, ela não tolera mais nenhum nível de compromisso com os trabalhadores, com os de baixo. Ela trabalha hoje numa perspectiva política de uma ofensiva burguesa brutal, de longo prazo, que pretende gerar uma recessão permanente pelos próximos 20, 30, 40 anos, com desemprego estrutural em ritmo crescente e com a redução dos direitos da classe trabalhadora. Nesse sentido, é tarefa dos comunistas e todas as forças de esquerda do país defender a liberdade do ex-presidente Lula, mas não achando que ele vai ser o Messias ou o grande salvador dessa conjuntura diversa. Defender a liberdade do ex-presidente Lula significa barrar esse aspecto da ofensiva burguesa, significa se contrapor à escalada do Estado penal, à judicialização da política, às ameaças dos generais que cobraram do STF a prisão de Lula, como o general Vilas Boas. Significa também fortalecer as resistências já em curso às contrarreformas do governo Temer e do Congresso Nacional, mas fazendo isso sem qualquer ilusão de que é possível retomar uma política de conciliação de classes no próximo período. A época histórica que nós vivemos, a uma época de guerra de classes da burguesia, os setores populares, a classe trabalhadora, a esquerda do país, se quiser ter alguma chance de reverter esse cenário político, precisa combinar as resistências unificadas com o fortalecimento de um campo radical, um campo de esquerda socialista que parta para o enfrentamento à classe dominante, que entenda que não é mais possível esse suposto período onde todos ganharam. Todo e qualquer ganho da classe trabalhadora nos próximos anos vai ser fruto de luta, de enfrentamento e de confronto com a classe dominante. Nesse sentido, defendemos a liberdade de Lula, mas sem qualquer ilusão, com a sua política, com o seu projeto e combatendo essas ideias equivocadas que acham possível uma volta de um governo de conciliação de classes. e aí e aí e e O que é isso?